Naquelas doces tempos de criança Há coisas que nos ficam na lembrança Que ouvir vez uma vez, não esquece mais Formas as narrativas com passada Que vozes naturalmente conheçam Histórias de princesas encantadas E lindas de pastores que foram vós A gente era feliz, sim, porque a gente Mal sabe na sua paz transitoria Que cada um de nós, infelizmente Também terá um dia a sua história História bem amarga e sem a cana Doçura que na sua terça contida A vida era tão pura, tão bela Se fôssemos crianças que toda a vida E aí Naquelas doces Doces tempos de criança Acordados pelo amor dos nossos maus Há coisas que nos ficam na lembrança Que ouvir vez uma vez, não esquece mais Histórias bem amargas e sem aquela doçura Que nas outras da contida A vida era tão boa, era tão bela Se fôssemos crianças Toda a vida A vida era tão boa, era tão bela Se fôssemos crianças Se fôssemos crianças